A CIDADE NO BRASIL Desculpa não ter ido buscar lá no aeroporto, mas enfim... Seja bem-vindo a Lisboa. Vocês deram-lhe o cabo do trabalho e tiraram-lhe o seu luto, percebes, meu? Vão olhar para onde, pá? Está todo borrado, mas não é para isto. Está todo borradinho. Quietinho, Gabriel. A partir de agora, eles não nos vão dar sossego, Gabriel. Não sei o que é que te contaram sobre o teu pai, mas podes ter a certeza absoluta que nem tudo é verdade. Ele era um grande lutador. Nós estamos aqui para te apoiar. Prometo que tens cuidado. A senhora lá fora disse-me que talvez o conhecesse. Valdas-se merdas! O que é que ele fez agora? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem sequer saí dele. Pai, ele morreu no mês passado. O que é que o meu pai tem? O meu pai tem Alzheimer. Eu já ganhei muito dinheiro com cabo-verdianos. Podíamos tentar fazer disto um combate interessante. O que é que ele fez? Vamos ganhar o valor à casa. Já te disse! Eu não preciso de ti! Ei! Fala essa batalha para fazer história em Portugal. Deus não dói! Não, não! Deus não dói! Ei! Deus não dói! O comboio da vida é uma muda girar! Eu vou parar o combate! Eu já vi o teu pai fazer isto muitas vezes, mas eu não vou cometer mesmo eu! Não arrebentes tudo agora, estás ouvido? Concentra-te! Segunda-feira quero-te no clube. Temos muito dinheiro para ganhar juntos.